O que é que eu vou falar? Sem brincadeira, o que é que eu posso falar? Dia completamente histórico dentro da Ilha do Retiro. Dia que vai ficar marcado na minha, na tua, na mente do Vagner Love, que soou e disse na coletiva pós-jogo, depois de fazer dois belíssimos gols, que vai ficar marcado também na história dele. Em toda a história vitoriosa. É, meu filho, deixa eu coçar aqui para não chorar. Porque realmente é muito histórico ver o que a torcida feminina fez na Ilha do Retiro hoje, cara. É sem dúvida nenhuma muito histórico para o esporte. É sem dúvida nenhuma muito importante para o esporte. É sem dúvida nenhuma, como é que eu posso dizer, vital. E assim, cara, eu não tenho nem outro adjetivo para falar de tão importante que é para o próprio clube. Para cada um que assistiu, para cada um que estava no sofá hoje, como eu, como tu. E que a gente viu mulheres fazendo festa, gritando. Fazendo festa, colocando e dizendo que o esporte, esporte é uma razão para viver. Isso a gente já sabe. Mulheres essas que fazem a cada dia, fazem a cada dia, você, homem, que vai para a Ilha do Retiro. E às vezes tem uma que diz assim, já vai, não sei o que. Tem outras que apoia, vai mesmo. E outras que ficam com ré, porque quer ir e não vai. E o marido não leva. Porque tem dessas. Só que a gente tem que dizer o tamanho da importância delas para o esporte, que é muito grande, que é muito importante, que é muito vital, que é muito determinante para que um jogo de futebol também aconteça. Porque a mulher vai estar em todo canto e no lugar que ela quiser, porque ninguém manda nelas. Tem que ter deveres como todos os homens têm, mas tem que ter, acima de tudo, oportunidades como também o homem tem na sociedade brasileira. E isso é muito importante a gente destacar aqui. E a vitória do esporte e clube do Recife hoje, principalmente no segundo tempo, o esporte dominou o Botafogo de São Paulo no segundo tempo. Só que no primeiro tempo o esporte achou um gol. O esporte não entrou bem, o esporte entrou desligado, muitas vezes em determinados momentos do jogo. O esporte estava um pouco que, abaixo daquilo que a gente já tinha visto do esporte, muito parecido com o jogo que o esporte fez lá contra o Ituano. Naquele 1x1 na semana passada, no domingo. Então assim, vamos destacar sim o segundo tempo do jogo do esporte, mas colocar uma atenção especial para o primeiro tempo do jogo de hoje. O esporte achou um gol com o Wanderson que foi um fiasco na partida. Tudo que chega nele bate, é um jogador poste. Chega, volta. Chega, volta. Isso é o futebol do Wanderson, ponta direita do esporte. Só que eu aqui, falei aqui neste canal, no nosso canal e em outros vídeos, que o Fabrício Daniel é ponta direita. Ele tem que entrar mais vezes, ele tem que ser acionado mais vezes, e ele vai ser importante várias vezes quando for acionado pelo Wanderson Moreira em sequência. Hoje ele entrou no segundo tempo, acho que uns 20 minutos ali, 16, por aí. Cara, acho que não é a terceira bola que ele pegou, ele dominou a cadeira e uma esquerda, que ele é canhoto, muito melhor para jogar na ponta direita ainda, que abre para a canhota, para cruzar, para bater, para dar um drible, enfim. Ele mete uma bola para o Juba, que o Juba perde o gol cara a cara, porque tentou driblar o Vitor, goleiro do Botafogo de São Paulo. Porque o Juba poderia, vocês assistiram, e se não assistiram, vocês fiquem ligadinhos. Porque o Juba que quis, poderia encobrir, não encobriu, driblou. E aí a gente vê que a importância também, e o jeito que joga o Fabrício Daniel, é muito importante para o esporte, porque é acima do nível da Série B. Pode ter certeza, quando ele tiver sequência, quando ele tiver regularidade dentro do time do esporte, ele vai render mais que Edinho, Labandeira, Wanderson e quem ele colocou ali. Porque eu tenho certeza absoluta, no primeiro jogo que ele coloca, quando eu estou aqui insistindo, batendo na tecla, descontro do São Paulo que eu vim, olha, não vai, Wanderson, tem que ser Fabrício Daniel, tem que ser Fabrício Daniel. Ele hoje meteu, e deu uma assistência para o Wagner Love fazer o terceiro gol do esporte. Antes o Wagner Love tinha recebido uma bola do Juba, o zagueiro, o Carlinhos, o zagueiro do Botafogo de São Paulo, o Carlinhos, né? O zagueiro do Miúlio de Zaga do Botafogo de São Paulo, vacilou. E o Love, não tem nada a ver com isso, dominou no corpo, na experiência, na qualidade física, técnica que aquele homem esbanja, né? Domina, a bola cai na frente e ele de canhota bate, a bola ainda desvia um pouquinho, mas não mudaria o trajeto da bola e o esporte faz o segundo gol. E o terceiro gol, outro passe, né? Outro passe é para o Wagner Love que não domina, o Fabrício Daniel domina de direita e dá um passe de esquerda para o Wagner Love. Um passe lindo. E aí, cara, o Wagner Love, qualquer outro, tinha chutado, afobado, tocado, se livrado da bola, chutado do jeito que for mesmo, do jeito que passei gol ou não. Estava 2x0 o homem com tranquilidade, pega a bola, domina, olha o goleiro sai, ele dribla aí de canhota, ele faz um belíssimo gol para fechar com chave de ouro essa vitória, para fechar com chave de ouro esse lindo e lindo espetáculo hoje, presenciado pelos jogadores, pela imprensa, que estava lá, repórteres de rádio, TV, que realmente hoje puderam ter essa honra de acompanhar essa sinergia que a Ilha do Retiro hoje, ela colocou para todo mundo que torce, que grita, que sente, que vive o Esporte Clube do Recife. Queria muito estar, porque é um momento histórico, é um momento que, acima de tudo, deixa o esporte com uma imagem linda. 18 mil mulheres, crianças e deficientes. É muito lindo, gente. É uma coisa extraordinária e especial. E eu posso dizer com toda certeza, o Esporte Clube do Recife só ganhou com isso. Só ganhou com isso o maior clube do Norte e Nordeste do país. É muito lindo, gente. É muito lindo, gente. É muito lindo, gente.